Quando te vejo chegar em meu coração Um bom-borom-bom Bom-bom-borom-borom-bom Bom-bom-borom-borom-bom Tu luz me hace brillar em meu coração Um bom-borom-bom Bom-bom-borom-borom-bom Bom-bom-borom-borom-bom Não há o que buscar Em um disfraz Me falas como o viento Oiga atrás A soledad Se sente no caminho Um bom-borom-borom-borom-borom Quando estás comigo La clave en el sonido Eres o son que suena Bom-bom-borom-borom-borom-bom Contigo as olas se van Eres escuta latir de um bom-borom-bom Bom-bom-borom-borom-bom Bom-bom-borom-borom-bom Bom-bom-borom-bom-bom-bom Bom-bom-borom-bom-bom E acaso tu quito atrás, perdido en el tiempo, hoy Eres canção, minha propriedade Se sente no caminho, o mundo que sempre chega Quando estás comigo A clave no sonido, oh, eres isso que suena Se sente no caminho, o mundo que sempre chega Quando estás comigo A clave no sonido, oh, eres isso que suena La clave no sonido, oh, eres isso que suena Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom